Música Voltamos com o programa Inglês com Música, uma co-produção da Universo TV e TV Cultura em parceria com o Centro Paula Souza. E a gente chegou num momento decisivo do programa, o último jogo que vai definir esse placar, com certeza. Nesse programa a gente aprende inglês cantando e jogando. E agora a gente vai testar todo mundo aqui para ver se está todo mundo afiadinho. Vamos lá, preciso de um integrante de cada equipe, por favor, vermelha, vem cá. O Lucas e o Henrico. Vem cá, vem cá, vamos quietinho aqui, eu vou explicar o jogo. É o jogo da mímica, gente. Vocês conhecem esse jogo? Não, então eu vou explicar para o pessoal de casa e para quem não conhece. É o seguinte, eu tenho um saquinho aqui, ó. Esse saquinho laranjinha. E aqui tem várias frases da música de hoje. Tá? Under the Bridge, do Red Hot Chili Peppers, que vocês estudaram bem. É o seguinte, o Lucas e o Henrico vão sortear uma frase e eles terão que fazer a mímica para a equipe. Vocês terão um minuto para descobrir que frase é essa. Tem que ser a frase inteirinha, não pode faltar uma palavrinha, tá? Então vamos começar com quem está ganhando? A equipe vermelha. Não, abre e vira para lá, tá? É só um pouquinho. Vira aqui. Não, vira para cá, sim, porque você vai abrir para lá. Peraí, aí. Você entendeu? Cadê minha câmera aqui? Então, preparado? Pode subir no queijinho. Hum, vai ficar em evidência, hein? Preparados? Valendo! Já sabe? Tem certeza? Take me to the place I love, take me all the way. Take me to the place I love. Muito bom, cinco pontos para a equipe vermelha. Não falou não, viu, gente? Aqui não tem como escapar das nossas câmeras. Não falou não, viu, gente? Aqui não tem como escapar das nossas câmeras. Preparado, Henrique? Preparado, Henrique? Valendo! Já sabe? É isso mesmo. É isso mesmo. Que é gravar e mandar pra gente. Yesterday. Yesterday. O Clássico dos Beatles, Yesterday, na semana que vem, aqui no Inglês com Música. Então manda o seu vídeo, hein, pro endereço que tá aparecendo aí na sua tela. E a produção já sabe quem venceu? Marisa, Marisa Leite de Barros, vem aqui comigo. Tô aqui, tô aqui. Vem aqui juntinho pra gente saber quem foi o vencedor. Quem ganhou? Quem ganhou? Foi a equipe vermelha, Patek Barueri e Indaiatuba. E vocês também ganharam muito participando aqui com a gente. A equipe azul fantástica e o que vale é a gente participar e aprender e se divertir, não é isso? Eu quero convidar todos aqui no palco, por favor, vem aqui. Vem dançar. Vamos, vamos, vamos cantar junto. Vocês da plateia também soltando a voz Under the Bridge, aqui no Inglês com Música. Vamos lá. Vamos lá. Quero ouvir, hein, gente, é pra soltar a voz. Vamos lá, banda. Sometimes I feel like I don't have a partner, sometimes I feel like my only friend is this city I live in, this city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on her streets cause she's my companion. I walk through her heels cause she knows who I am. She's my good deeds and she kisses me when they're in, I never worry, now that it's a lie. Quero ouvir vocês. Vamos lá. Hang out. I wanna feel like I did that day. The place I love, take me all the way. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that there's nobody out there. I'm all alone. I'm all alone. Really sick. Oh, but this city, she loves me. Lonely as I am, together we cry. But now I want to hear you. 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 I want to hear you.